Música Singapura, um milagre econômico. Em apenas uma geração, esta pequena ilha do sudeste asiático deu um salto do terceiro mundo para o primeiro. Hoje está passando por uma das maiores expansões metroviárias do planeta. Um enorme desafio considerando que os túneis são abertos debaixo de uma grande metrópole e em condições difíceis de terreno. Quando a gente aperta, parece pasta de dente. O trabalho é demorado e perigoso. Estou preocupado com a máquina tuneladora, estacionada bem embaixo da piscina. Quero essa máquina longe dos prédios. Será possível evitar o desmoronamento das imensas torres, prédios e vias expressas que compõem Singapura? Será que os novos túneis serão escavados com precisão absoluta? Música Singapura é um dos países com a maior densidade populacional do mundo. São 4 milhões de pessoas espremidas numa pequena ilha, quase 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. O país combateu o caos no transporte, criando um sistema incomparável. No ano 2010, haverá uma estação de metrô a cada 400 metros em praticamente toda a extensão da ilha. Um negócio arriscado para os homens que trabalham debaixo de tanta gente. Nessa linha, precisamos evitar duas estruturas altas. São estes prédios residenciais, aqui e aqui. Chris Knight-Hassel é um engenheiro britânico que trabalhou recentemente na expansão do metrô de Londres. Hoje, ele trabalha para o governo de Singapura nesse imenso projeto. Se errarmos dois centímetros, é inaceitável. A equipe de Chris está escavando um túnel debaixo desses dois prédios. Como as linhas de metrô aumentaram, estamos muito próximos dos prédios. Neste local, estamos literalmente passando pelo buraco da agulha. Estou aqui embaixo da piscina e atrás de mim está a tuneladora bentonítica. A máquina tuneladora é posicionada através de uma perfuração no solo em profundidades de 30 metros. Como um tatu gigante que abre caminho debaixo da terra, ela tritura solo e rochas. Anéis de concreto são colocados nos locais onde o solo foi removido até que a máquina chegue ao seu destino. Parece uma linha de produção de fábrica. A gente sempre repete a mesma sequência, escavar, avançar, montar o anel e remover a terra. Escavar túneis é um processo demorado. Por dia, são colocados apenas sete desses anéis de concreto de 19 toneladas. Dá mais ou menos 10 metros de túnel. Andar depressa no terreno mole de Singapura é procurar encrenca. Se a tuneladora andar muito rápido, pode remover terra demais. No final, isso poderia resultar em afundamento da superfície, que acabaria causando rachaduras nos prédios. São problemas que queremos evitar. Pode levar quase um ano até a imensa máquina tuneladora atingir a parede da estação escavada um pouco à frente. Este é o momento de glória com o qual todos os operários do metrô sonhavam. Chegar até aqui, sãos e salvos. É isso aí, hora dos exercícios. Um, dois, três... Todo dia, às oito da manhã, o empreiteiro japonês prepara um verdadeiro exército para o trabalho. Começam com exercícios de alongamento. Um, dois, três, quatro... Agora, para frente e para trás. Pode começar. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Agora, os exercícios das pernas. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Terminam com um grito de guerra. Depois, começa o trabalho a 25 metros de profundidade. Hoje, há um problema. A máquina tuneladora não está triturando a rocha tão bem quanto deveria. O responsável, Tom Nagano, parou a máquina e está no local mais perigoso do subsolo. A cabeça de corte. Toda essa peça gira e usa dentes metálicos para raspar e quebrar a rocha e solo para escavar a terra. É a peça que faz o serviço. Mas não está com uma boa aparência. Está tudo gasto. Ele decide que a cabeça de corte precisa ser trocada, um serviço perigoso para os operários. Estamos a uns 20 metros de profundidade. A terra pode desabar a qualquer momento, se não tomarmos cuidado. Mas o serviço precisa ser feito. Tem coisa entrando. Os operários são chamados para trabalhar num dos locais mais perigosos do subsolo. Um movimento em falso poderia resultar em desastre. Singapur está passando por uma das maiores expansões do metrô já realizadas no mundo. São três equipes de construção trabalhando em toda a ilha. Mais de 5 mil homens estão construindo 33 quilômetros de túneis e 29 novas estações. Um projeto de 6 bilhões de dólares. Serão necessários dois turnos de trabalho, dia e noite. Geralmente, em temperaturas acima de 40 graus. Hoje, foi preciso interromper uma das gigantescas máquinas tuneladoras para manutenção da cabeça de corte. E a terra pode desabar a qualquer momento. Ficou decidido trocar os dentes de corte. É um trabalho caro e perigoso. Cada lâmina custa 10 mil dólares. Trocar todas elas custará meio milhão de dólares. Se começar a afundar, é porque o solo está se movendo. Se isso acontecer, minha única escolha é tirar os caras daqui. O serviço prossegue noite adentro. É um ramo difícil, com longas jornadas de trabalho para os supervisores da obra. Eu já precisei trabalhar três dias sem parar. Quando aparecem problemas, eu preciso ficar. O trabalho dá certo e a máquina tuneladora começa a girar novamente. São obras que transcorrem sem ser notadas. 25 metros abaixo da metrópole, que não para de crescer. 4 milhões de pessoas vivem em uma ilha com metade do tamanho de Los Angeles. É um dos países da Ásia mais ricos e com maior diversidade cultural. Também é conhecida como a cidade mais moderna e eficiente do mundo. Mas pouco tempo atrás, Singapura era um lugar bem diferente. Se é possível ir de um extremo a outro em 40 anos, eu acho que Singapura fez essa jornada. É um dos poucos países em desenvolvimento que fez a transição de subdesenvolvido para desenvolvido em um período de 30 a 40 anos. Em 1965, quando se tornou independente da Malásia, Singapura era pobre. Rikishas e ônibus velhos sacudiam pelas ruas e os carros obstruíam as vias expressas desta pequena ilha. No mesmo quarto podiam morar 15 pessoas. Minha família era de seis e morávamos numa casa de um cômodo só. Era um típico país em desenvolvimento. Quando se tornou independente em 1965, Singapura tinha a mesma renda per capita que Gana, cerca de 500 dólares por ano. O novo líder de Singapura começou a reconstrução do país. Prédios antigos foram demolidos e as pessoas foram alojadas em cidades satélite e subúrbios. Para as pessoas poderem trabalhar, foi feita uma revolução no transporte público. O sistema de trânsito em massa é um dos maiores orgulhos de Singapura, transportando mais de um milhão de pessoas por dia. É o primeiro país a operar trens de metrô sem condutor. Singapura também é o único país do mundo que dita o comportamento dos usuários do transporte público. Por favor, não coma nem beba neste recinto. Obrigada pela cooperação. E isso inclui a famosa proibição do chiclete pela lei de Singapura. O chiclete foi proibido no país porque algumas pessoas grudavam chiclete nas portas dos trens e elas não fechavam. E o trem ficava parado. Isso deve ter aborrecido o governo que decidiu pela proibição. Singapura abriu a primeira linha de metrô em 1987 e não parou de expandir desde então. Mas antes de começar as escavações, eles consultaram o Sr. Chong, especialista na arte do Feng Shui. Muitos habitantes estavam relutantes com a perspectiva de escavar um túnel no meio da cidade. Achavam que poderia trazer má sorte ao florescimento econômico de Singapura. Aqui estamos cercados de bancos. É onde o dinheiro fica. O Sr. Chong pôs mãos à obra. Usando um tradicional compasso de Feng Shui, determinou que o túnel subterrâneo que ligaria a terra do outro lado do rio ao centro financeiro deveria seguir exatamente a direção norte-sul. O fluxo de energia é nessa direção. Um bom sinal que permite ao Qi, palavra chinesa para a energia, circular pelos túneis. Isso traria prosperidade em vez de má sorte para a Singapura. A energia precisa circular. Não pode ficar estagnada. É como uma porta. Se ela abrir e fechar o tempo inteiro, nunca enferruja. Nunca é atacada por cupins. Tudo o que se move permite uma circulação melhor. 130 quilômetros de túneis e trilhos já foram construídos nos subterrâneos da pequena ilha. O metrô transporta um quarto da população de Singapura por dia. Em 2010, mais 29 estações serão construídas. A expectativa é que se torne um dos sistemas de trânsito mais avançados do mundo. Mas chegar lá não vai ser nada fácil. Houve mais um problema com a máquina tuneladora. Ela avançou apenas poucos metros e já bateu em rocha pesada. Parece que a pressão subiu. É melhor interromper a escavação. Alô, pare a máquina. Mais uma vez, a ordem é parar a máquina tuneladora. No momento, ela está exatamente sob a piscina. Chris precisa garantir que não aconteça um desastre. Oi, gente. Ainda temos bloqueios? Sim. São as mesmas rochas que causaram problema ontem. São essas rochas. Sim. Bloquearam o anel 251. É. Desde ontem, essas pedras estão obstruindo a tubulação. Entendi. É. Elas entram pelo escapamento da bentonita antes de chegar ao triturador? Isso mesmo. Não dá para conviver com isso. Foram três turnos consecutivos recolhendo três blocos de rochas que estavam causando obstrução no caminho da tuneladora. Isso gera muitos atrasos. Vamos ter que desmantelar a tubulação e é um transtorno. Quando a tubulação fica obstruída, a pressão pode se elevar na dianteira da máquina tuneladora. Se a pressão se elevar demais, o terreno pode ceder e danificar dois edifícios residenciais. Preocupado, Chris resolve descer ao subsolo para checar o problema. Ele está ciente de que a tuneladora parou num local vulnerável. O que me preocupa é que a máquina tuneladora está estacionada debaixo de uma piscina, entre dois edifícios residenciais altos. Uma das minhas preocupações é saber se foi possível manter o escoramento na frente da tuneladora para evitar que o terreno acabe cedendo. Isso aí foi feito? Sim, não foi feita nenhuma escavação pesada. 10% no máximo. Chris encarrega uma equipe de vistoriar os edifícios. Eles medem qualquer movimento. Qualquer mudança no subsolo deve indicar mudança na superfície. Eles também verificam se os próprios prédios se deslocaram. Já fizeram as leituras? Já. Qual é a leitura deste instrumento? Dois milímetros? Isso mesmo. Certo. Dois milímetros são desprezíveis. Qualquer medição acima de 30 milímetros indica que as rachaduras podem aparecer nos prédios. O terreno afunda e os alicerces também podem afundar. Os instrumentos mostram que está tudo bem. Equilibramos as pressões. É sempre assim. Não havia sedimentos nem mudanças. É. Está tudo bem. Enquanto isso, as rochas que causaram a obstrução estão sendo removidas. As salas de controle instruem o motorista no subsolo para ligar a gigantesca máquina de perfuração. Iniciar a escavação. Ninguém está mais ciente sobre os perigos do solo de Singapura do que os engenheiros que trabalham 30 metros abaixo da superfície. Principalmente, depois de 20 de abril de 2004, quando ocorreu o pior desastre de sua história. A escavação do fosso de uma estação igual a esta estava quase terminada quando o muro de arrimo que sustentava as vigas de aço desabou. Quando o local das obras desmoronou, as tubulações de gás se romperam. Os esgotos arrebentaram e a via expressa de seis pistas envergou em duas. Uma betoneira e um guindaste caíram dentro do fosso alagado e quatro homens ficaram presos lá dentro. Procurar os corpos foi uma dura tarefa para os trabalhadores do resgate. Nós mergulhamos na água e não enxergamos nada. Fomos obrigados a tatear e assim iniciamos a operação, tateando debaixo d'água. A equipe de resgate procurou pelos corpos na água Lamacenta. Um serviço arriscado sob ameaça de novos desabamentos. Dava para ouvir os rangidos das vigas de aço, contraindo e expandindo. Era um sinal de perigo. No fim, três corpos foram resgatados. O quarto nunca foi encontrado. Chuvas fortes fizeram do resgate uma missão impossível. Não concluímos a tarefa. Sempre tentamos recuperar os corpos para possibilitar às famílias um desfecho digno para o incidente. Não foi fácil aceitar que isso não era possível. É uma coisa difícil para nós para acessar. Progresso certo. Com atraso. Graham Peterson precisou recolher os escombros do acidente. Um engenheiro veterano de Londres, cujo trabalho é reconstruir a antiga estação sob a rodovia. E ele precisa enfrentar o solo brando de Singapura, um fator decisivo no desabamento. Isso aqui é argila marinha. É ótimo para fazer cerâmica, mas é só espremer que faz assim. Parece pasta de dente. E para escavar túneis não é nada bom. Precisa de um suporte constante, como se fosse um fluido. A estação original fica debaixo daquele prédio. Aquele ali. Graham e sua equipe precisam reconstruir a estação a 100 metros da área do desabamento e escavar uma nova rede de túneis. A linha de um dos túneis começa aqui. Isso. Agora os túneis ficam mais ao sul, está vendo? É isso mesmo. A estação está mais afastada dos prédios. 100 metros para o sul. Isso mesmo. Tem uma curva fechada aqui no final. Ficou decidido que seria mais fácil e seguro abandonar tudo. É uma pena. Dois túneis perfeitos jogados fora. A antiga estação da rodovia níquel agora está totalmente coberta. Do outro lado da estrada começou a construção da estação nova. Seus muros de arrimo serão mais espessos e a estação será mais profunda para evitar a repetição do desastre de 2004. O operador japonês do trator tem um peixe pendurado na janela. É um símbolo de boa sorte. A poucos quilômetros dali, Graham e sua equipe estão lidando com outro problema. Um prédio residencial chamado Casa Hopkin. Fica adjacente ao local onde a nova estação está sendo escavada. Há uma camada de 18 a 20 metros de argila marinha embaixo desse prédio. Todos os consultores concordam que continuar a escavação colocaria o prédio em perigo. Ficou decidido comprar aquele prédio, porque a segurança das pessoas que moram lá está acima de tudo. O prédio começou a ser derrubado. Quando a demolição acabar, será possível retomar a escavação. É bom que progrediu. Em poucas semanas estará tudo demolido. É um progresso para a escavação. É um grande progresso para a escavação. O importante é que depois da demolição, dentro de quatro ou cinco semanas, a gente vai poder retomar o trabalho de verdade. Vai poder trabalhar duro nisso. Depois de uma longa espera. É, uma longa espera mesmo. O obstáculo está sendo removido. Mas para os moradores e comerciantes deste prédio, significou a perda de sua casa e ganha-pão. Singapura é um dos locais mais urbanizados do planeta. Expandir as linhas de metrô debaixo dessa população numerosa é quase uma tarefa impossível. Às vezes, é necessário derrubar prédios. Este edifício corria um sério risco de desabamento por causa das obras nas imediações. 35 pessoas perderam a moradia e muitos comerciantes tiveram suas lojas demolidas. O Sr. Tang Feng foi o primeiro morador a ocupar o prédio em 1965. Hoje, ele mora com um neto, em cima da loja de camisetas da família. O dia em que ele soube que seria removido do prédio, foi difícil para ele se expressar. Ele ficou arrasado. Ficou sentado, olhando para as paredes. Perdeu contatos, perdeu amigos, perdeu tudo. E está muito triste. Às vezes, esse é o preço a se pagar pelos túneis. O transtorno para as pessoas. Mas existe um local no planeta onde destruir prédios para expandir linhas de metrô é estritamente proibido. É a parte histórica de Amsterdã. Muitos desses prédios são do século XVII. Na época, era uma das cidades mais ricas do mundo. Em breve, será construído um túnel no subterrâneo desta cidade, cujo solo é mais mole do que o de Singapura. E o desafio é que nenhum desses prédios pode ser afetado. Ninguém se preocupa mais com isso do que o vice-prefeito de Amsterdã, Mark van der Horst. É muito importante para os moradores que a cidade seja preservada. Todos esses prédios históricos estão no nosso coração. Se forem afetados, o povo ficará revoltado e com razão. Quando a cidade iniciou as linhas do metrô 30 anos atrás, era impossível usar uma máquina tuneladora. A tecnologia ainda não era avançada o suficiente para escavar em terreno tão brando. Por isso, cavaram a moda antiga, rasgando as ruas e derrubando prédios pelo caminho. Uma tática nada popular nesta cidade medieval. A tensão aumentou quando os moradores dos prédios condenados formaram barricadas humanas. O movimento cresceu até estourar. Foi em 24 de março de 1975. A polícia chegou com gás lacrimogênio e carros blindados para remover as pessoas de suas casas à força. No final do dia, 30 pessoas estavam feridas e outras tantas na cadeia. Foram poucas as que saíram sem oferecer resistência. Foi um dos piores tumultos da história de Amsterdã. Foi o início de 20 anos de ojeriza ao metrô. Até a expressão linha de metrô ficou meio proibida. Todos os planos de expansão das linhas de metrô foram engavetados. Mas hoje em dia, o congestionamento no centro histórico de Amsterdã está cada vez pior. Não existe mais espaço na rua para novos bondes ou ônibus. Para melhorar o transporte público, é preciso descer ao subsolo. Por isso, a linha Norte-Sul vai atravessar o centro histórico da cidade. A cidade finalmente deu sinal verde para um plano que ficou engavetado durante 30 anos. Três quilômetros de linhas percorrerão a parte histórica da cidade. A questão é que, desta vez, nenhum dos 1.500 prédios poderá ser demolido. Com o solo esponjoso de Amsterdã, é uma tarefa quase impossível. É como ir até a lua de bicicleta. É a melhor descrição para o caso de Amsterdã. É impossível, mas vamos fazer. A tarefa impossível foi delegada a um grupo de engenheiros experientes. É a última escavação. É o vídeo. É o prédio Bancóf. Pode congelar aí? Posso, sim. Estes homens estão fazendo túneis virtuais antes do trabalho começar para valer. Eles usam maquetes de computador para prever os efeitos exatos que a escavação de túneis terá sobre os prédios históricos. As previsões são indispensáveis para o sucesso do projeto. Aquele prédio está vermelho porque fica dentro da curvatura. O sistema indica que precisamos tomar cuidado naquele local. É um trajeto complicado para o túnel, com curvas fechadas e ruas estreitas. Perturbar os alicerces de madeira que sustentam esses prédios poderia provocar um afundamento instantâneo. Estamos escavando um túnel sobre a cidade e colocando em risco as fundações de todos os prédios. Este é um problema específico de engenharia, inédito até hoje. Museus, embaixadas e até o Palácio Real correm riscos. O destino de muitos prédios foi confiado às previsões virtuais. É o melhor que podemos fazer por enquanto. Não existem referências para um projeto assim. É preciso começar algum dia. Sem coragem, não há glória. Os fossos das estações começam a ser escavados a poucos metros dos prédios. É um trabalho preciso que requer a inspeção atenta para detectar qualquer mudança no solo. A inspeção é feita em estações de robótica. Os computadores medem 7 mil pontos por dia ao longo do percurso. É o maior programa desse tipo no mundo. Este prédio afundou quase 30 milímetros. Se houver movimentos estranhos, os engenheiros serão os primeiros a saber. O sistema alertou sobre os sedimentos que surgiram no fim de semana, quando as obras estavam paradas. Fomos verificar e só havia uma coisa a ser feita. Encher o fosso de água para estabilizar as coisas. O prédio que mais preocupa é a Estação Central, um dos cartões postais de Amsterdã. Também é o eixo central dos transportes na Holanda, e recebe 300 mil passageiros por dia. Agora, a equipe se prepara para conseguir o impossível. Escavar um túnel exatamente abaixo da estação. Mas antes de começar, é preciso refazer as fundações, construindo duas imensas colunas com 30 metros de profundidade. Hoje, as obras acontecem no grande hall de entrada. Cimento está sendo despejado nas duas colunas dos alicerces. O trabalho é realizado usando alta pressão, sob a supervisão atenta dos engenheiros. Que medidas vocês tomaram? Instalamos cortinas de proteção lá em cima. Não queremos que espirre nas paredes e no teto. Por isso, essas medidas de prevenção foram tomadas. Até agora, não houve incidentes? Pequenos incidentes, sem importância. Sei. Johann Bosch é o engenheiro-chefe da cidade. Eu vou ficar feliz quando acabar. Ele sabe o que está em jogo. Este prédio faz parte do patrimônio nacional. Quem prejudicar este prédio vai estar bem encrencado. Ficou satisfeito com o sistema de monitoramento? Sim. Instalamos 54 prismas na fachada da estação. São medidos semanalmente para saber se a fachada afundou. É preciso ter cuidado. Olha só que bagunça. Alguma coisa deu errado. Erros estão fora de cogitação. Qualquer problema paralisaria o projeto. Nada pode sair errado, porque se sair, o projeto será cancelado. Isso seria uma pena para as pessoas que estão trabalhando do outro lado da rua. Enquanto os operários escavam, os arqueólogos examinam a terra extraída. Uma oportunidade de ouro para o homem responsável pela preservação da história de Amsterdã. Isso apareceu em uma hora. São materiais que selecionamos a olho. Tem uma lasca de casco de navio. Provavelmente do século XIV ou do século XV. Um pedaço de cerâmica medieval. Deve ser do século XIII. São alguns dos achados. Quanto mais profunda a escavação, mais antigos são os artefatos. No momento, estão a oito metros de profundidade. E a maior parte dos achados são medievais. É uma pequena bala de canhão. Que deve ser medieval. Talvez do século XVI. A arqueologia é a ciência do inesperado. Eu não esperava uma bala de canhão. Dá para fazer previsões, mas não dá para adivinhar tudo. A cada dia, uma nova surpresa. Coronsky está montando o quebra-cabeça da história, procurando pistas de épocas que remontam ao século XII, quando as pessoas começaram a povoar Amsterdã. São objetos que um dia serão expostos ao público. Integrar arqueologia e construção tem a vantagem de trazer dois resultados numa única empreitada. A construção do metrô e as descobertas de um sítio de arqueologia histórica. Esta é uma das vantagens de escavar túneis numa cidade antiga. Uma oportunidade perfeita de desenterrar o passado. Voltando a Singapura, o metrô opera normalmente na estação de Serangon. Mas a 25 metros de profundidade, os engenheiros estão encarando um de seus maiores desafios. Estão escavando um túnel debaixo de uma estação pré-existente. Para tanto, é preciso remover as imensas pilhas de aço sobre as quais a estação foi construída. É um trabalho manual. Vai levar um ano e meio para avançar meros 180 metros. É uma tarefa demorada e perigosa. O terreno é poroso e alagadiço, com grande risco de desabamento. Uma séria ameaça para a estação que fica acima. Gopal e Christian é um dos engenheiros contratados para evitar qualquer tragédia nesse processo. Mire para lá. Se houver depósito de sedimentos na estação, obviamente vai ocorrer depósito nos trilhos também. E isso pode descarrilar os trens ou podem causar outros problemas. E o resultado, então, seria um total desastre. A equipe monitora o terreno constantemente, procurando sinais de afundamento. Está tudo certo. Sei. Nenhum movimento considerado. Qual foi a maior medição? Apenas um milímetro. Está ótimo. É. É. Tudo bem aí? A estação já afundou dois milímetros. Durante a noite, os trilhos precisam ser recolocados na posição original. São medidas indispensáveis para evitar o descarrilamento. Há vários quilômetros de distância, em outro canteiro de obras, estão preparando uma explosão a 25 metros de profundidade. Um fosso de segurança vai ser construído caso seja necessário evacuar os trens entre as duas estações. A equipe atingiu um bloco de rocha resistente. Por isso, é necessário usar dinamite, que é colocado em perfurações de 6 metros de profundidade. São 73 quilos de dinamite, bem no meio de um bairro residencial e perto do pátio de uma escola. Avisos são dados de porta em porta para garantir que nenhum desavisado se aventure ao ar livre. Daqui a uma hora, vai acontecer a explosão que vocês já sabem. Tá, a sirene vai disparar antes da explosão. Sim. As crianças não podem estar no pátio nesse momento. Pode deixar. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Não tem crianças pequenas na casa? Não. Cuidado com os cães, eles precisam se comportar. Vai demorar? Vai ser rápido, mas você vai ouvir o barulho. O tempo costuma mudar rápido em Singapura, como agora. Uma situação precária para os homens que instalaram a dinamite. O tempo piorou, pode relampejar. Vamos usar descargas elétricas, por isso precisamos explodir antes dos relâmpagos, para evitar interferência nos detonadores elétricos. Com a tempestade chegando, a equipe corre para aprontar a explosão em tempo. Se perderem a chance, os prazos serão comprometidos. A TEMPESTADE Expandir o metrô de Singapura é um negócio arriscado, principalmente quando as obras ocorrem em bairros residenciais. Esses homens estão preparando uma explosão ao lado do pátio de uma escola. Estão construindo um fosso, que servirá como saída de emergência entre duas estações. É necessário usar dinamite. O jogo torna-se perigoso, porque está ameaçando relampejar. As cargas são preparadas, e o canteiro é evacuado. Todos parecem abrigados, e a ameaça de tempestade parece ter dado uma trégua. O jogo torna-se perigoso, e a ameaça de tempestade parece ter dado uma trégua. A construção da tampa revela que a explosão foi bem-sucedida. Com mais cinco explosões, este trecho de expansão do metrô de Singapura estará concluído. No final das obras, Singapura contará com 29 estações novas nesse metrô de última geração. Muitos habitantes não sabem, mas as estações também têm o propósito de funcionar como abrigos antibomba. Uma ideia que não é inédita no outro lado do mundo. Em setembro de 1940, o som das sirenes alertava os ataques aéreos pelas ruas de Londres. Essa é a música ouvida em Londres todas as noites. Os alemães haviam ocupado os céus. Os ataques aéreos eram iminentes. Dezenas de milhares de pessoas se refugiavam no metrô londrino, o mais antigo do mundo. O túnel era seu abrigo. Um local para comer, dormir e se proteger das bombas que eram lançadas. Muitas das estações usadas como abrigo têm duas cantinas em cada uma. Toneladas de alimentos são consumidas toda noite. A preparação da comida demanda o trabalho de milhares de pessoas. Durante os meses que se seguiram, o metrô de Londres salvou numerosas vidas. Esta história inspirou uma ideia em Singapura. Este é o fechamento, uma porta deslizante resistente a explosões. É importante isolar a estação para funcionar como o centro de defesa civil. Quase todas as estações de Singapura construídas hoje em dia podem ser transformadas em abrigos de última geração com o simples acionamento de uma alavanca. Cada porta leva 20 toneladas de concreto. Nada seria capaz de atravessá-las. Isso impede a entrada de contaminação do exterior para a área protegida. Também impede a ação de explosões no abrigo. Quando as portas são fechadas, os ocupantes do abrigo entram aqui. Se estiverem contaminados, vão para a câmara de descontaminação. Os chuveiros descontaminam. Depois, eles podem se juntar aos demais abrigados. O povo de Singapura é excelente em projetos. Está preparado para tudo. Várias estações já estão prontas, mas os trens só vão utilizá-las daqui a sete anos. Eles preferem que tudo esteja pronto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto